Oi pessoal! Olá! Hoje eu tô com o Dr. Rodrigo Silveira, que é médico, psiquiatra, especialista em infância e eu aproveito muito pra conversar com ele sobre transtornos infantis. E um dos assuntos que a gente vem mais falando ultimamente é o autismo é uma doença, então ele tem cura? Como que se dá o processo aí dessas investigações, das pesquisas sobre a cura do autismo? E o Dr. Rodrigo me explicou uma coisa que é muito importante, uma diferença entre doença e transtorno. Explica pra gente! Então, o que é uma doença? Doença é quando a gente tem uma causa e um processo de adoecimento bem conhecido, como é o caso, por exemplo, da pneumonia. A gente tem uma bactéria que se instala no pulmão, faz uma colônia gigantesca de bactérias e com isso desenvolve uma doença chamada pneumonia. Já transtornos são bem diferentes. Um transtorno, por exemplo, super comum é o transtorno de ansiedade. Só que o que acontece? Ter ansiedade é normal. Todo mundo tem ansiedade. Só que se essa ansiedade cresce muito e começa a trazer problemas e sofrimento pra vida da pessoa, aí ela se transforma num transtorno de ansiedade. Entendi! Então, uma doença tem um agente, um fator direto, que tem uma relação direta com os sintomas que são causados. E um transtorno? Bom, já os transtornos, vamos explicar pra ficar mais claro, que um transtorno de ansiedade, que é super comum, né? 40% das pessoas vão ter ao longo da vida. Só que a ansiedade, todo mundo sente. Tu sente, eu sinto. Todo mundo sente ansiedade e a ansiedade nos protege. De algo bom, né? O que que acontece? Se essa ansiedade cresce muito e começa a nos trazer sofrimento, começa a trazer problemas pra nossa vida, isso começa a se transformar, então, num transtorno. E o autismo é, então, um transtorno do desenvolvimento, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, portanto, não é uma doença. E o que que acontece? Nas doenças, como a gente tem uma causa, bem entendida e simples, a gente consegue resolver essa causa e haver propriamente uma cura. No transtorno da ansiedade, o que que acontece? A gente melhora, a ansiedade diminui e aquilo deixa de ser um transtorno. Deixa de causar problema e causar sofrimento. No autismo é a mesma coisa. A gente sabe, por exemplo, que autistas de desenvolvimento como o Asperger, né? Com bom desenvolvimento intelectual, muitas vezes não se consideram, por exemplo, nem que tenha um transtorno, porque não estão tendo sofrimento e estão completamente adaptados, né? Então, isso gera muita confusão. E o que que acontece? É importante entender que, sim, crianças, principalmente que têm acesso a tratamento bem no início da vida, com bastante intensidade, elas podem sair do espectro. Ou seja, os sintomas são tão fracos que acaba que a criança não se enquadra mais num diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ela não pontua mais o suficiente para fechar um diagnóstico, mas ela continua tendo alguns traços ou outros e continua tendo um cérebro que foi formado dessa maneira. Sim. Se a gente for pensar, por exemplo, no transtorno de ansiedade, como a gente estava falando, a gente sabe que uma pessoa que se trata por um transtorno de ansiedade, com atividade física, aprende a respirar melhor, eventualmente toma um remédio, melhora. Ou seja, os sintomas desaparecem. Mas ela tem um temperamento que sempre vai ser um pouco mais ansioso do que a maioria das pessoas. E se ela tiver algum sofrimento maior, como ela tem essa tendência a ter ansiedade, isso pode se transformar num transtorno de novo. Na questão do espectro autista, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que têm traços do espectro. Têm traços. Muitas vezes a gente observa isso, inclusive, nos familiares dos pacientes. Tem um pequeno traço, mas que não chegou nunca a ser diagnosticado, que aquilo nunca chegou a ser um transtorno, né? Mas existe um traço. E se esse traço se intensificar, ele pode virar um transtorno. Então, o que a gente quer com o tratamento do autismo? O que a gente busca? A gente busca oferecer para essa criança uma modificação no cérebro dela, uma modificação no comportamento social dela, que possa, então, isso que está gerando um transtorno, um sofrimento, diminuir o suficiente para aquilo ser só um traço. Perfeito. Então, quer dizer que o autismo é fruto de um transtorno, é fruto de sintomas que têm origem biopsicossocial. Exatamente. Todos os transtornos psiquiátricos são biopsicossocial. Como eles são complexos, eles dependem da interação de tudo isso. No autismo, a gente sabe que é determinante a questão biológica. Genética. As questões genéticas, portanto. Mas as questões sociais podem intensificar um traço ou abrandar esse traço. Por isso, a gente fala tanto, por exemplo, na questão do celular para as crianças. Então, tu imagina uma criança que nasce dentro do espectro, com traços bem fortes, e essa criança não tem tratamento, passa o dia inteiro na televisão, ou o dia inteiro olhando o celular sem interagir. Então, isso é uma questão social que vai intensificar o transtorno. Perfeito. Assim como se a gente tiver tratamentos corretos desde muito cedo, que incentivem esses sintomas, a gente consiga eliminar sintomas autísticos e potencializar sintomas de interação, reduzir interesses restritos e ampliar repertório, a gente consegue fazer novos caminhos e novas conexões no cérebro dessa criança. E é isso que a gente quer. Muito bem, muito obrigada. Então, não tem propriamente uma cura, porque não é propriamente uma doença. Exatamente. Tem uma administração e uma redução dos sintomas. É isso aí. Muito bom, muito obrigada, Rodrigo. Acho que ficou bem claro. Mandem seus comentários aqui e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.